Juliese, qual a importância de uma campanha a nível dessa que está sendo realizada agora, mais uma vez? Há uma importância muito grande nesse espírito de Natal, de solidariedade, de caridade, de ajudar o próximo. A gente não poderia deixar as lojas maçônicas de Vitória da Conquista estão aqui participando, ajudando as pessoas que realmente precisam. Foram distribuídas 3 mil senhas e o pessoal hoje, desde 8 horas da manhã, já está recebendo. Mas a gente sabe que desde ontem, às 11 horas da manhã, já tinha gente aqui na expectativa de receber essa senha, essa cesta. E é assim, uma alegria, uma satisfação muito grande, uma paz que a gente tem de fazer o amor e ajudar o próximo. Isso é muito bom. E aí E aí Obrigado.